para o condutor de Xoxanin por Davi. Xoxanin fala das rosas e essa faz uma alusão a todos os mestres que foram perseguidos, maltratados e mortos, mas apesar de tudo isso se mantiveram firmes ao seu fiel propósito, a sua fé e a perpetuação desses valores para um povo. Esse salmo também fala no versículo 17, ele fala uma palavra aneni, aneni significa responda-me. Quando a gente reza para Deus, faz uma oração a Deus, a gente pede que Deus nos responda. Na verdade, quem responde a nós mesmos é a nossa caminhada, é a nossa vivência, é a nossa vida, mas a gente sempre quer uma resposta de fora. Então aqui, quando a gente faz essa alusão à palavra Xoxanin, aneni aliás, nós temos uma guematria 17, no versículo 17, e que se reporta também a palavra bem ou bom. E aí, quando a gente percebe que, quando nós estamos vivendo uma situação difícil, isso também é bom, só que a gente não consegue ver isso com os olhos da fé. Esse versículo também nos leva ao número 37, porque ele tem 37 versículos, que é a idade de Isaac, quando Abraão, seu pai, o leva para o sacrifício. Nós temos aqui, então, a maior prova de amor e fé que um ser humano pode dar a Deus, que é a entrega do seu filho. É uma prova intensa, mas que nos leva a refletir até que ponto nós acreditamos nos desígnios divinos. Até que ponto nós duvidamos da nossa relação com Deus, quando alguma coisa é contrária àquilo que a gente quer que Deus nos responda. É isso que esse versículo nos traz, esse amadurecimento dessa jornada da idade de Isaac, que é 37, e que logo depois a gente entraria na jornada dos 39, 40, que é a depuração das nossas emoções no tempo desértico do 40. Então, esse salmo fala muito de uma alusão a todos aqueles que, apesar das dificuldades, se mantiveram firmes no seu propósito e os grandes desafios que a gente tem na vida e que deveriam nos colocar mais próximos de Deus e não distantes, no sentido de desconfiança, se Deus existe ou não. Basta ver a relação de Abrão com Deus, entregando seu filho Isaac como prova de amor e fé.